Amo o Senhor Meu Salvador Anelo o Teu Vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparou Aquele que busca Sua paz e quer Viver para Ti Pensar só em Ti Romper com as barreiras Do mundo aqui Voar como o Pai Nas asas da fé E ser revestido De glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Anelo o Teu Vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparou Desamparou Aquele que busca Sua paz e quer Viver para Ti Pensar só em Ti Romper com as barreiras Do mundo aqui Doar como o Pai Nas asas da fé E ser revestido De glória e poder Amo o Senhor Viver para Ti Viver para Ti Pensar só em Ti Doar como o Pai As asas da fé Doar como o Pai Doar como o Pai Nas asas da fé Ser revestido De glória e poder Doar como o Pai Amo o Senhor Amo o Pai Doar como o Pai Amo o Pai Amo o Pai O que é isso?